Acho que... Começamos? Está ao vivo há 13 segundos, parece para mim. Sim, para mim também. A professora Silvia também já. Ah, muito bem. Chegamos. Agora está ao vivo. Podemos começar, né? Então, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para realizar um webinário, Patrimônios Arquitetônicos. Este webinar está sendo realizado, organizado por mim, professora Cláudia Krieger, e pelo professor Christian Pilapanta. Faz parte do projeto da CAPSprint, da UFPR, denominado RESMA, que é Monitoramento e Modelagem Ambiental. E temos hoje para participar o professor doutor Juan Reynoso Gordo, da Universidade de Granada, Espanha, do Departamento de Expressão Gráfica, Arquitetura e Engenharia. E vai participar conosco o professor doutor Silvio Jacques dos Anjos Garnes, da Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com seu ex-aluno de mestrado, Theo de Barbosa. Theo. E nós tínhamos convidado também o professor doutor Arivaldo Leão de Amorim, mas infelizmente ele contraiu o COVID e não vai conseguir participar em função de não estar passando bem. O professor Arivaldo é do Laboratório de Estudos Avançados em Cidade, Arquitetura e Tecnologias Digitais, e nós contaremos com a presença dele numa próxima oportunidade. Desde já, eu gostaria de agradecer aos participantes e aos palestrantes por terem aceito o nosso convite, em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas e do projeto RESMA dentro do CAP Sprint. Então, eu acho que nós podemos dar início com a fala do professor doutor Juan e depois, posteriormente, com o professor doutor Silvio Jacques. Muito obrigada. As perguntas vocês podem fazer via chat e serão no final das duas apresentações, nós podemos discuti-las. Ok, muito obrigada. Sucesso a nós aí. Obrigado. Está com o microfone desligado, professor Juan. Boa tarde a todo o mundo e muitas graças à Universidade Federal do Paraná por convidar-me a esta conferência e à professora Claudia Pereira Kruger por esta oportunidade que me dá de dar a charla sobre documentación arquitectónica desde un ponto de vista de la geomática. Vamos a começar a presentación compartendo pantalla. A documentación arquitectónica é necessária para proceder um conhecimento profundo do edificio de forma que, quando se vai a intervenir sobre ele, se tomen as melhores decisões possíveis. É a dizer, decisões que estén bem informadas. Calas intervenções podem ser labores de restauración sobre elementos arquitectónicos deteriorados. Também se pode intervenir como objeto de conservar si estas estruturas ou conjuntos de especial interés. E, finalmente, dependendo do uso que se vai a dar ao edificio, pode ser necessário adecuar parte dos seus edificios a unha función determinada. Esta función pode ser unha función turística, pode ser unha función administrativa ou tamén unha función de gestión. Tal é o caso do edificio que aparece aí na diapositiva, que corresponde ao Hospital Real, sede da Universidade do Rectorado, sede do Rectorado da Universidade de Granada, que alberga, ou é, funcione as administrativas propias de esos vice-rectorados, ou tamén pode albergar algumas actividades culturales, como a que se ve na imagem inferior da direita, onde se está celebrando un concierto justamente neste entorno patrimonial. Para tener ese conocimiento profundo do edificio, habrá que recopilar toda a información que este disponible e que sea accesible ao investigador e ao conservador deste edificio, e jugará un papel importante o conhecimento de su historia, su evolución histórico-constructiva e finalmente destacar alguns elementos ou espacios importantes del mesmo. En cuanto a historia, será importante saber por que se construiu, qual foi a razón de su construcción, quénes foram os promotores de ese edificio, os arquitectos que idearon o proxecto, quén o ejecutou ao longo do tempo e tamén que acontecimentos históricos ha vivido o edificio, se se han desarrollado dentro dele ou se tuvo un papel relevante en os mesmos. Especialmente importante seria conocer a evolución histórica-constructiva, é dicir, que estilos e que estilos están construidos e que transformaciones ha sufrido ao longo do historia. E como dito anteriormente, tamén será importante saber os elementos máis destacados del mesmo. Aí, nesta diapositiva, poden ver a página web, unha captura de pantalla de la página web de la Mezquita Catedral de Córdoba, onde se hace unha evolución histórica de ese edificio ao longo do tempo. Nesta charla vamos a ver a documentación arquitectónica desde un punto de vista geomático, o papel que juega a la geomática en esa documentación arquitectónica. Para ello, vamos a partir del origen de la geomática que está proposta de la parte geo referente a la Tierra e de la parte hemática que seria a automatización de ese proceso. Así dicho, no nos diría mucho, pero si vemos las ciencias que lo componen, como puede ser la geodesia, la fotografía, los sistemas de información geográfica, los sistemas de posicionamiento global por satélite, la futurometría, el LIDAR, el escáner láser, o los programas CAD de los que puede hacer uso la geomática, y también de los que fueron en su momento innovadores drones, pero que actualmente ya están completamente integrados en los flujos de trabajo. Particularmente será la fotogrametría y el escáner láser, junto también de una forma más reciente el LIDAR, las disciplinas de la ciencia geomática que más se empleen en la documentación arquitectónica. Ahí podemos ver en las imágenes superiores lo que sería un levantamiento futurométrico de un yacimiento arqueológico, y por otra parte en la imagen inferior derecha vemos la nube de puntos correspondiente al levantamiento del edificio del Hospital Real que aparecía en la primera diapositiva, lo que decíamos que era la sede del rectorado de la Universidad de Granada. Veremos cómo ambas técnicas van a ser útiles en los levantamientos y documentación arquitectónica. En la documentación arquitectónica mediante técnicas geomáticas juega un papel muy importante el instrumental que se emplea en este caso aquí tenemos ejemplos de ese instrumental como son los sistemas de posicionamiento global por satélite, la tradicional estación total y otras herramientas que son más versátiles y no específicas de la topografía como sería la cámara fotográfica que en este caso vemos que puede ir montada en fotogrametría terrestre a bordo de un mástil. Otros elementos para hacer en este caso fotogrametría sería la cámara a bordo de un dron y estaríamos hablando de fotogrametría aérea o también un láser escáner un lidar a bordo de otro tipo de dron de mayor capacidad de pago. Al mismo tiempo también utilizaremos en la documentación arquitectónica los láseres escáneres terrestres en este caso vemos el BLK360 que sería un escáner pequeño sin capacidad de nivelación pero muy rápido y muy versátil mientras que por otra parte nos encontraríamos con el escáner C10 que tiene capacidad de albergar coordenadas proyecto y todo lo que radie toda la captura de la nube de puntos que se haga con este escáner estaría en coordenadas proyecto además de estar niveladas ahora veremos algunos proyectos en los que se han empleado estos dos una vez introducido el papel que puede jugar la geomática en la documentación arquitectónica vamos a ilustrarlo con algunos ejemplos el primero de los ejemplos se refiere al mapa de Granada de 1909 y realmente está más relacionado con el urbanismo que con una arquitectura propia de un único edificio pero bueno puesto que los arquitectos tratan con el urbanismo creo que también es interesante mostrar esta aplicación geomática al mundo de la arquitectura poseíamos un mapa de 1909 que estaba poco estudiado en Granada y este mapa estaba dividido en 11 hojas como vemos lo que se procedió fue a escanearlo por lo cual ya teníamos un fichero raster de cada una de esas hojas posteriormente ese fichero raster se unió en los límites de cada una de esas hojas para tener finalmente un único fichero donde apareciese un único fichero raster donde apareciese todo el mapa de la ciudad de Granada en 1909 como vemos las uniones el cocido de esas hojas pues evidentemente no podía ser completamente exacto para poder ver los edificios que estaban construidos que aparecían en ese mapa de 1909 sobre una ortofoto actual se procedió a su georreferenciación para eso se buscaron 22 puntos que fuesen fácilmente identificables en construcciones actuales de la ciudad y que apareciesen también en el plano de 1909 esos 22 puntos se obtuvieron sus coordenadas mediante sistema de posicionamiento global por satélite y se procedió posteriormente a una transformación de coordenadas así de forma que pudiésemos trasladar todo el mapa de 1909 a una ortofoto en ETRS 89 UTM zona 30 actual después de eso vimos que el error medio cuadrático que obtuvimos en la georreferenciación era de medio metro lo cual pues daba un valor aceptable a las pretensiones de análisis que teníamos sobre ese mapa y como curiosidad pues veamos aquí en la superposición como tenemos estos dos círculos concéntricos que corresponden a una plaza de todos existente en 1909 y que en la actualidad no existe sino que lo que existe ahí es un parque con lo cual nos daría prácticamente debido a que el error en la georreferenciación es de medio metro nos daría con bastante fiabilidad la posición de esa plaza de todos no solamente se analizaba la plaza de todos sino que se pueden analizar muchos de los edificios y las modificaciones que sufrió la ciudad desde entonces hasta ahora el siguiente ejemplo que vamos a ver es el levantamiento mediante nube de puntos y láser escáner de la iglesia de San Jerónimo de Baza su fundación tiene comienzo en 1502 con el monasterio que se crea en esa ciudad después de un terremoto la iglesia se destruye y tiene que volverse a construir en 1531 siendo su estilo de bótico tardío en 1588 se produce una ampliación y se construye la sacristía otra ampliación en el primer tercio del siglo XVII en el que se prolonga la nave central y se crean dos nuevos espacios laterales y finalmente a finales del siglo XVII se construye la fachada que se eleva junto con los muros y se crea una bóveda de cañón se construye una bóveda de cañón y se amplía el cón puesto que el escáner que se va a utilizar para el levantamiento es el C10 que tiene capacidad para estacionar y orientar y nivelar como si fuese una estación total se decidió establecer una serie una red de vértices mediante poligonales primero se colocó el sistema de posicionamiento global el GPS en las estaciones C1 y E10 que nos sirvieron para georeferenciar en el sistema de referencia ETRS89 UTM zona 30 y posteriormente con la estación total se fueron pasando por los distintos vértices de poligonal se estableció una poligonal principal que partiendo de E1 pasaba por E2 el altar el coro y saliendo por la torre se cerraba nuevamente sobre E1 y dos poligonales secundarias que pasaba por el interior de la iglesia el exterior A2 y E1 y una tercera que iba por la bóveda de Cañem el error que se obtuvo de esas poligonales se puede ver justamente aquí en el que tenemos errores de 3 milímetros 4 milímetros y en Z como mucho de 1,3 centímetros este es el escáner C10 que se ha empleado en la obtención de la nube de puntos también vemos las dianas que sirvieron para hacer las orientaciones y el conjunto de la nube de puntos de toda la iglesia escaneada y aquí tenemos también un detalle en el que se aprecia maquinaria que hubo que limpiar posteriormente en el proceso de edición en este vídeo se puede observar toda la nube de puntos que contiene todos los escaneos que se han registrado en la obtención del conjunto de la iglesia de San Jerónimo de Baza los escaneos ya vienen de campo directamente registrados porque precisamente hemos estacionado en un punto de coordenadas conocidas y orientado a otro punto de coordenadas también conocidas de esa manera cada escaneo ya tiene coordenadas proyecto por lo que al importarlo en el software de tratamiento de la nube de puntos no hubo que hacer nada adicional simplemente importarlo si ya se encontraba es un sistema de referencia de coordenadas que como recordamos era LTRS89 UTM zona 30 el escaneo C10 es relativamente antiguo este proyecto desde el año 2015 y por eso quizás los colores que aparecen en algunas ocasiones no son completamente realistas los colores que se obtienen con el VDK escáner que es más pequeño y más actual sigan unos colores quizás un poco más realistas de la nube de puntos en esta imágenes que estamos viendo estamos progresando por una de las naves laterales y accediendo a la nave central fue una de las ampliacidades que como hemos dicho ocurrió en este edificio al fondo vemos ahora el altar mayor de la iglesia y la era altamente inestable cuando llegamos por primera vez estaba toda llena de andamios para evitar que pudiera desprenderse y sufrir daños en esta iglesia esa fueron una de las acciones de las intervenciones que se realizaron sobre este edificio y de las que se quería documentar su estado inicial y también su estado final aunque parezca que la iglesia estaba completamente limpia nosotros cuando obtuvimos todo el levantamiento se encontraban en obras es decir había una cantidad de herramientas y de maquinaria en medio que hubo que limpiar mediante labores de edición al fondo se observa el coro al que no había una escalera de acceso directa en esta transparencia mostramos el intento que hicimos de hacer modelado automático de los elementos arquitectónicos que aparecían como por ejemplo la zona del crucero por la bóveda de cañón que aparece también ahí sobre todo la parte del crucero realmente ofrece problemas y con mucho que se quiera siempre quedan algunos huecos sin rellenar y algunas formas que no son completamente correctas por lo que finalmente hay que proceder a un modelado manual una vez que se hace este modelado manual hemos comprobado mediante el software Cloud Compar los errores que se cometían entre la nube de puntos original y el modelado final que terminábamos haciendo como vemos el error medio fue de 7 milímetros y su desviación típica de 7 cong el conjunto de la nube de puntos nos va a permitir derivar la planiletría que se puede obtener a partir de ella por una parte tenemos secciones en la sala sección transversal sería la primera de las figuras que ahí aparecen en la que se puede observar la bóveda de cañón además de la nave central y la nave lateral que se encuentra a la derecha perdón a la izquierda por otra parte la segunda figura que corresponde a una sección longitudinal de la iglesia sobre la nube de puntos nos permite ver muy bien la cubierta también la zona del crucero y lo que sería la cabecera de la iglesia también se aprecian los pilares y los arcos entre los mismos que sustentan a esa nave perdón a esa bóveda de cañón y en la tercera y cuarta figura lo que tenemos son secciones horizontales sobre la nube de puntos que nos dan la planiletría precisamente horizontal la tercera de las imágenes es una sección horizontal a nivel de coro que nos permite identificarlo y también se pueden observar los contrafuertes que hay en la zona además del transecto y también el dibujo de la torre la cuarta imagen que sería la planiletría del estado actual según la nube de puntos nos permite identificar ya a nivel de suelo a partir de los documentos literales consultados los documentos históricos así como de levantamiento de la nube de puntos y de la planiletría derivada de los mismos se pudieron establecer hipótesis constructivas a lo largo de la evolución histórica de este edificio como podemos ver en esta transparencia nos encontramos con la zona del crucero el transecto y además también la cabecera que ya debían estar construidas hacia 1540 sin embargo después de esa fecha después de 1540 nos encontraríamos esta parte que está un poco más transparente la que incluiría la torre de la iglesia como vimos en la transparencia anterior la nave central así como la torre de la iglesia ya existían después de 1540 en el primer tercio del siglo XVII se construye la ampliación de esa nave central así como las dos dependencias laterales que aparecen en rojo en esta figura en esta transparencia también podemos observar la decoración de uno de los pilares que se encuentra justamente en esta posición no obstante la bóveda de cañón todavía no había sido construida la última modificación importante que ocurre en la iglesia de San Jerónimo de Baza se produce a finales del siglo XVII en la que se recrecen los muros se elevan se construye la bóveda de cañón de la nave central y se amplía lo que sería la nave lateral que aparece en la zona izquierda así como el recrecimiento de la torre también podemos ver en esta transparencia la zona que hay entre la bóveda de cañón y la cubierta vista desde el crucero y también algunos detalles de las patologías que han aparecido como alguna de las grietas que se observan o se observaban en la construcción del estado actual y que se trataron durante la intervención de la misma el levantamiento de esta iglesia de San Jerónimo nos sirvió también un poco para ensayar las distintas posibilidades que podía ofrecer un BIM para un edificio patrimonial empezamos definiendo los niveles que consideramos importantes por ejemplo el nivel de suelo de la primera planta también nivel de suelo del coro y nivel de suelo del campanario llegado al fin de las escaleras al desembarco de las escaleras por otro lado también ensayamos un modelado de cubierta a base de caras simples se definieron capas de detalle en algunos de los mudos para tener una mayor información de lo mismo ahora que teníamos esos mudos descubiertos y por otro lado también se crearon distintas fases se segmentó el edificio las fases históricas que acabamos de ver en las transparencias anteriores y en ese intento de trasvasar información a nuestro modelo UBIN se añaden algunas cosas como puede ser información sobre una instancia de muro en los que haya unos datos de identidad un proceso por fases en el que se hable de la fase de creación si hubo el río o uno del muro en la que se ponga la fecha de ese muro las posibles patologías etc en ese mismo proceso se añade información gráfica tomamos fotografías sobre un plano existente en el momento se delinea las patologías sobre el propio modelo y con todo ese modelo UBIN y toda la estructura del mismo se intenta hacer algunas consultas que den como resultado una tabla que nos obtenga justamente aquello sobre lo que leemos preguntado el siguiente ejemplo de documentación arquitectónica se refiere al palacio de los PINILO en Sevilla un palacio que se construye en el siglo XVI en torno al año 1500 de estilo renacentista y que actualmente es sede de las academias de bellas artes de Sevilla y también de la academia de las buenas letras de Sevilla destaca de este edificio la riqueza de sus techos y de entre ellos particularmente el techo de la entreplanta que se encuentra en la escalera de acceso la escalera principal de acceso a la primera planta las técnicas utilizadas para documentar este techo del palacio de los PINILO han sido tanto la fotogrametría como el escáner láser la fotogrametría tenía la intención de obtener una cortofoto precisa y de alta resolución que nos mostrase todos los detalles del mismo la textura y poder apreciar y medir con exactitud los objetos que allí aparecían y por otro lado el escáner lo que he ido buscando es medir las deformaciones que aparecen en este techo que eran visibles a simple vista en la imagen de la derecha vemos los posicionamientos del escáner en este caso el escáner láser utilizado ha sido el BLK360 el pequeño que en principio no era posible nivelar pero que mediante un entalamiento de sus estacionamientos y de sus escáneres se podían unir a un escáner migrado un escáner migrado del C10 por otro lado en la imagen de la izquierda nos encontramos ya la nube de punto registrada y seleccionada de manera que nos facilitase la observación de donde se encontraba ese techo esta es la sala de la entreplanta y este sería el techo que vamos buscando esta zona de aquí sería el patio y la escalera que da acceso justamente a esa entreplanta aquí tenemos otra perspectiva de la misma sala el techo que ya siempre he dicho podemos observar que nos va a mostrar alguna deformación en esta transparencia tenemos todo el proceso fotogramétrico que hemos vivido en un primer lugar tenemos el mástil con la cámara situada arriba del mismo desde la que hemos tomado las imágenes y esta placa que vemos aquí es una placa LED para proporcionarnos luz suficiente sobre el techo dado que las condiciones de toma en el día que lo tomábamos podían ser un poco nubladas y podían darnos menos calidad de lo que buscábamos por lo tanto tenemos que iluminar de manera artificial la toma de datos el posicionamiento de cada una de las imágenes aparece en esta otra imagen de aquí y en esta otra imagen lo que tenemos son los distintos puntos de apoyo que se utilizaron para realizar la fotograma y finalmente los errores de cada uno de esos puntos de apoyo tras el ajuste como hemos visto en la imagen anterior la forma del techo es de artesa y por tanto a este techo se le llama artesonado y la cortofoto después de abatir los faltones de dicho techo de dicha artesa serían estos de aquí si el techo no hubiese tenido ninguna deformación no quedaría estos huecos en blanco que aquí aparecen sin embargo precisamente porque ese techo está deformado una vez que abatimos los faltones y los intentamos unir a su lateral contiguo vemos como quedaría esos huecos de ahí que nos están indicando justamente las deformaciones que tienen esto ya si es una autofoto es un auto y la resolución que llegamos a obtener con ella es muy grande y justamente lo que hemos educado de la nube de puntos y mediante la realización de secciones horizontales y verticales podemos obtener unas planimetrías que nos dan una información bastante interesante sobre las deformaciones que ocurren en esta distancia y en el techo que la cubre concretamente en esta proyección horizontal vemos como la parte ancha la parte transversal tiene distinta medida en un lateral y en otro una parte tenemos 5 metros y 86 centímetros y por otro lado 5 metros y 77 centímetros es decir tenemos unos 9 centímetros de diferencia y en la parte longitudinal tenemos 7,51 y 7,57 es decir aproximadamente unos 6 centímetros de diferencia por lo cual ya empezamos a ver las deformaciones que existen en el mismo por otra parte en una sección vertical longitudinal de la sala vemos como el techo se deforma hacia el centro debido al peso de los años y a los años recurridos esa deformación sobre el centro es lógica y se aprecia muy bien en la escala este espesor que aparece aquí es porque nosotros hemos seccionado y no nos hemos quedado con una sección fina sino que hemos proyectado desde donde hacemos la sección hasta el final por otra parte aquí tenemos otra sección que sería una sección transversal y hacemos lo mismo proyectamos toda la mitad que queda por detrás de la parte de sección por eso aparece la primera parte del techo justamente en la sección y todo lo demás hasta el fondo hasta la pared en esta imagen aparece la nube de puntos a la que le hemos practicado tres secciones son originales la A, B y C y con un pequeño espesor esas tres secciones con su espesor las hemos aislado justamente en la imagen de la derecha y además la hemos acotado la hemos dado las altitudes en esos puntos que aparecen ahí como vemos en todas las imágenes la parte del extremo de la sección la que pega a la pared es siempre más alta que la que se encuentra en el centro como hemos dicho anteriormente es lógico por la acción del peso sobre el techo sobre ese tipo de techo pero llama la atención justamente aquí en la del centro en la que se espera que justamente el punto más cercano al centro tenga la menor punta y sin embargo hay un punto por delante y por detrás que son los que tienen menor punta ahora en la siguiente transparencia explicaremos justamente el porqué de eso en este detalle de la sección B se observa como el punto central no es el techo no es el más bajo sino justamente dos puntos anteriores y posteriores prácticamente a la misma distancia del centro del techo la explicación de esto se encuentra en que la restauración de la intervención para conservar y restaurar el palacio en 1970 se estableció un anclaje justamente ahí en el centro y que iba a descansar sobre la cubierta del edificio que se encontraba por encima del techo con la finalidad de que este techo descansase e evitar que se pudiese terminar rompiendo en este último ejemplo mostramos un levantamiento fotogramétrico de un muro medieval en los jardines del generalife de la Alhambra para el cual se obtuvieron 850 fotografías que se pueden conservar en la imagen superior izquierda el mallado correspondiente de ese ajuste fotogramétrico lo encontramos en la imagen superior derecha junto con la posición de los puntos de apoyo necesarios para su referencia en la imagen inferior izquierda vemos la textura de ese muro y en la imagen inferior derecha vemos un detalle de la malla correspondiente el objeto de este levantamiento fotogramétrico era obtener un modelo 3D texturizado del estado actual de un muro medieval sobre el que se sostienen o sobre el que se encuentran algunos de los jardines del generalife ya que este muro como ahí se puede ver presentaba algunos indicios o comienzos de despegue de la parte principal y podría dar lugar a algún desprendimiento para evitar esto se iba a intervenir de forma que se estabilizara y afianzara ese muro y se quería documentar perfectamente como se encontraba el mismo antes de ninguna de las operaciones de la obra para ello la arquitecta responsable nos dijo las capas que le interesaban y como podemos ver ahí se procedió a un digitalizado tridimensional de algunos de los objetos constructivos como podían ser los ladrillos que aparecían y que eran vistos los cantos componentes de la obra el mortero que se había empleado si había pérdida o no de material que costa superficial no podíamos encontrar los distintos aliviaderos que aparecían una vez se habían hecho las cartas en fin se trataba de documentar todo ello en 3D gracias al mallado que teníamos e al detalle que nos proporcionaba justamente la textura como se puede ver ahí también una labor importante de edición ya que había algunos puntales para evitar que se produjesen desprendimientos y esos puntales hubo que editarlos para que no apareciesen en el modelo 3D y es lo que observamos justamente ahí en estas imágenes como podemos ver el trabajo sí fue muy detallado porque todas las piedrecitas por muy pequeñas que fuesen terminaban apareciendo en la digitalización 3D de esas poligonales o polilíneas y con esto terminamos la exposición sobre el papel que juega o que puede jugar la geomática en la documentación arquitectónica una exposición que hemos recorrido a través de algunos de los posibles ejemplos muchas gracias gracias Muito obrigada, professor Juan. Vamos passar a segunda apresentação do professor Silvio Jacques, da Universidade Federal de Pernambuco, e depois abrimos para as perguntas, ok? Parabéns pela apresentação, professor Juan. Obrigado. Obrigado, Cláudia, está me ouvindo? O som está legal? Perfeitamente. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite da professora Cláudia para falar sobre esse assunto. Esse assunto foi dissertação de Theo, que nesse momento está lá curtindo o Beto Carreiro, mas ele vai fazer a participação e já está quase pronto para entrar, para me ajudar aí na apresentação. Então, o trabalho dele a gente fez ali na Igreja de Piedade. Essa igreja, pelo menos aqui na região, acho que ela é bastante famosa, porque ela tem a correlação direta com os ataques de tubarão na região. Então, é o lugar que mais tem ataque aqui na costa nossa. Então, essa aqui é a igreja, ela data aí de 1683, está na região de Piedade, dentro da região metropolitana do Recife. Deixa eu aumentar aqui. Então, esse é o ponto mais crítico aí que eu disse dos ataques. E por que foi escolhida essa igreja para a gente fazer o trabalho? Exatamente por conta de ser plana, de ter um espaço bastante grande aqui para o objetivo que era a dissertação dele, que era fazer um teste entre vários tipos de lentes, de lentes e de equipamentos diferentes. Então, vou mostrar depois lá na sequência, que foram utilizadas câmaras de mais detalhamento, com relação a angular, foram utilizadas também celulares, foram utilizados processamentos trabalhando com ponto de controle, e é nessa parte aí que eu quero dar uma ênfase maior, que é a contribuição da estrutura geodésica que a gente montou e qual foi a metodologia que a gente utilizou. Então, nós ganhamos aqui um espaço razoável para poder trabalhar com todas essas câmaras. A gente já tinha verificado algumas outras igrejas, mas com essas características, foram poucas que a gente conseguiu encontrar, e depois acabamos selecionando essa aí para fazer a nossa experiência. Então, a primeira coisa, depois da gente selecionar o local do trabalho, foi definir qual seria a estrutura que a gente ia utilizar para realizar os pontos de controle. Nós aprendemos, quando estudamos lá a parte de ajustamento, pré-análise, que para eu ter o mínimo de propagação de erros das observações, na configuração do design de uma rede, eu deveria trabalhar com triângulos aproximadamente equiláteros, e foi essa a nossa primeira pré-análise. Então, definimos o alinhamento e definimos duas estações de maneira que ficasse um triângulo equilátero, ou aproximadamente equilátero, com relação ao centro da fachada da igreja que iríamos fotografar. A ideia não era fazer o contor, a parte superior, porque a gente iria usar o drone. Então, como a ideia era fazer esses levantamentos com lentes, nós nos preocupamos apenas com a parte da fachada. E nós sabemos também que a gente poderia fazer isso até mesmo sem georreferenciar, mas a ideia não é fazer trabalhos sem georreferenciamento. É a gente vincular, porque isso aí pode entrar num banco de dados do IFAM depois, e daqui, sei lá, 500 anos, ele vai ter toda a posição georreferenciada. Então, para isso, nós utilizamos estação total para fazer a parte das visadas à igreja, e nesse sentido, a gente utilizou os métodos clássicos da topografia, claro, com as devidas correções. E com relação aos pontos de GPS, nós estabelecemos o ponto E3 e o ponto E4, onde o ponto E3 ficou rastreando durante todo o tempo do levantamento, o ponto E4 ficou em torno de duas horas, nós passamos o dia todo fazendo o levantamento. Então, esse aqui ficou, eu não lembro agora se foi oito ou nove horas parado, e esse daqui com duas horas de estático, depois a gente fez estático rápido nos pontos E1 e E2, de maneira que a gente tinha coordenada GNSS nos quatro pontos, e depois utilizamos a estação total norte para poder fazer as nossas observações. Essa estação total é uma estação total, não é aquela de alta performance, mas é uma estação total que era reservada aos trabalhos de pesquisa, exatamente porque ela tinha sido calibrada por uma empresa que realiza os ajustes, então ela estava em bom estado, estava calando direitinho, e dava para fazer os trabalhos legais. A estação que a gente utilizou foi, achei que estava no próximo, foi essa estação aqui, uma estação norte, e o método, o método, claro, a gente poderia utilizar três estações dessa para fazer a coleta das observações nos pontos de controle, mas nós optamos por fazer interseção avante a partir de duas estações, então escolhemos a estação 1 e a estação 2, para formar a geometria, que é a melhor geometria possível, e a partir daí, então, escolhemos pontos na fachada. Nessa parte inferior, nós colocamos os pontos colados com fita, não foi aquela fita adesiva específica para poder fazer a fita reflexiva específica da estação, mas a nossa estação também mede sem prisma, então, nem necessariamente poderia ser a fita reflexiva, nós utilizamos também medida de distância, então nós utilizamos medida de ângulos e medida de distância a partir da estação total, e a partir das duas estações. Então, foram definidos na parte de baixo, porque uma das coisas que queríamos testar era também fazer o processamento com o scale bar, entrar com uma injunção, uma distância conhecida na fachada, e utilizar isso aí para ajustar 100 pontos de controle. Então, esse foi uma das metas também, que exatamente quem não disponibiliza de uma estação total poderia trabalhar dessa maneira. e essas distâncias foram estabelecidas. A gente fez com a trena, é claro que a gente tinha elas também com a estação total, mas foi estabelecida assim para fazer o pós-processamento. Então, na região da parte de baixo da fachada, aqui está mostrando os pontos, de maneira que ela tinha saliências nessas dobras, então, que são as colunas, e aí tinha uma profundidade em torno de 20 centímetros. Então, a gente escolheu pontos que representassem toda a fachada, pontos nesse plano de fundo e nesse primeiro plano, no primeiro plano aí de cima. E na parte superior, infelizmente, no dia que a gente foi, a gente tinha feito um agendamento com... Não é o padre lá, como que era daqueles... É o padre que faz a gestão aí da... Então, eles permitiram tudo, mas, infelizmente, naquele dia ele não estava. Então, nós não tivemos como colar fitas na parte superior. Então, de maneira que escolhemos pontos naturais para utilizar como controle. E esses pontos naturais, a gente definia assim, Então, essa imagem aqui, eu não sei se todos conseguem ver por aí, mas é tipo um buraquinho. Então, tem um ponto mais abaixo, um pouco mais escuro, e aqui alguns furos. Então, a gente, com a luneta da estação total, a gente conseguia definir aonde ia ser o ponto de controle e fazer a fotografia. Então, colocava o celular ali e conseguia fazer a fotografia, mostrando aonde ia ser o ponto de controle. O sistema que a gente utilizou foi o sistema geodésico local. Então, nós escolhemos uma das estações daquelas do GNSS para ser a origem do sistema local. E, com isso, definimos esse sistema local para poder fazer o ajustamento de todas as medições em relação a esse sistema. Aqui eu coloquei o desenho do que é o sistema geodésico local e aqui o formulário utilizado para fazer os cálculos no sistema geodésico local. Então, o sistema geodésico local, ele estabelece um plano lá na superfície física da Terra, onde o eixo Z coincide com a direção normal, ou seja, forma um ângulo perpendicular ao elipsoide, e a altitude do ponto inicial aqui, altitude geodésica ou altitude elipsoidal, como a gente conhecia, ou altitude geométrica. Lembrando que a altitude geodésica já está formalizada na BNT, então a gente pode chamar tranquilamente de altitude geodésica, formando o terno cartesiano aí, latitude geodésica, longitude geodésica e altitude geodésica. Então, conhecendo a altitude geodésica do ponto, ou poderia até utilizar, em vez da geodésica, uma altitude UH mais a ondulação do geoidal, que é ortométrica, ou mais a anomalia de altitude e ter a altitude normal. Sem problema nenhum, poderia definir o SGL dessa forma. O eixo Y coincide aqui com a direção do meridiano geodésico, e o eixo X forma o terno cartesiano tridimensional, levando da direita para a esquerda com a mão direita, ou seja, um sistema destrói. Aqui, para passar de coordenadas latitude, longitude e altitude para coordenadas cartesianas geocêntricas, as rotações que têm que ser aplicadas, e aqui as coordenadas XYZ de pontos nesse sistema, a partir das latitudes, longitude e altitude de cada um desses pontos. Aqui, a transformação é inversa, então pode ser feita dessa maneira. E assim a gente fez. Então, preferimos não trabalhar com o UTM aqui, e sim trabalhar com o sistema geodésico local. Os métodos utilizados, o método da interseção avante, tridimensional, então se observava os ângulos horizontais e os ângulos anitais para o ponto estabelecido como controle na fachada. E alguns dos pontos, infelizmente, quando a gente processou, a gente viu que, embora tenhamos tido cuidado de pegar o mesmo ponto, quando a gente processava, a gente via, poxa, não era essa manchinha que a gente viu a partir daquele ponto ali, era outra. E aí aquele ponto ficava apenas como uma irradiação simples. Então, os dois métodos foi esse daqui, e o da irradiação simples, quando a gente via que era ponto diferente que a gente tinha observado a partir da outra. Por quê? Você vê a mancha diferente, e você pensa que é, e acaba não sendo. Então, isso acabou acontecendo em algum dos pontos. A gente viu que nesses pontos a precisão foi um pouco menor. Mas a distância inclinada foi medida por conta da medição sem prisma, e também o ângulo zenital foi medido. Então, era possível ter as coordenadas do ponto lá a partir da estação. O ajustamento foi realizado com o módulo do software Atgeotop. Ele faz um ajustamento de rede tridimensional. Então, para fazer o processamento, a gente entra com medidas de distância inclinada, com a sua respectiva precisão, o desvio padrão, com os ângulos zenitais e os seus respectivos desvios padrão, e... não, o ângulo horizontal e os ângulos zenitais. Então, são as medidas básicas que a gente entra no processamento, e entra com as injunções de pontos de controle. Então, injunções de pontos de controle, nesse caso, a gente utilizou duas como injunção de pontos de controle, duas das estações GNSS, embora a gente utilizou um como referência e utilizamos apenas o azimut da outra para poder fazer o cálculo da posição via estação total, exatamente por diferença de poder haver a calibração da estação com a calibração da antena GNSS, que nunca foi calibrada, de fato. Então, a gente utilizou o HyperSync e o HyperLight, mas nenhum deles eram calibrados. Então, a gente não tinha certeza no nível do milímetro quanto seria isso. Então, nós preferimos só pegar a direção e fazer o cálculo da posição do outro utilizando a estação total. E isso, quando a gente vai fazer o ajustamento, acaba detectando. Então, esse foi o procedimento. A introdução dos pontos iniciais do ajustamento, a gente chama de parâmetros iniciais aqui, e depois vem o resultado. Ele permite, além de fazer as análises de mau condicionamento, verificação de erro grosseiro, e ele ainda retorna para nós a elipse dos erros. Então, o elipsoide dos erros geral e o elipsoide tridimensional de cada ponto. Com isso, a gente pode tirar o resultante lá, o erro esférico resultante de cada ponto. Então, aqui é um exemplo de como isso foi feito e qual foi aproximadamente, aproximadamente não, qual foi o resultado de alguns pontos. Eu coloquei aqui alguns só para mostrar para vocês. A matriz variância e covariança que vem do ajustamento. Aqui, os elipsoides dos erros, os comprimentos, comprimento máximo, intermediário, mínimo. e depois o erro esférico aqui, ou a raiz quadrada do divir padrão em X, em Y e em Z. Então, isso deu 5 milímetros, 6 milímetros arredondando, 7 milímetros arredondando, 3 milímetros arredondando, 2 milímetros arredondando, e assim sucessivamente. Aqui, deixa eu ver, esse ponto 25 foi um dos pontos que pegou só por irradiação simples. repara, deu 1, 1,06 centímetros. Também não é ruim, é razoavelmente bom esse resultado de 1 centímetro, 1 centímetro aqui, e 1 centímetro aqui. Por quê? Porque o 25 linha e o 25 eram para ser o mesmo ponto, e no fim a gente acabou vendo que não era o mesmo ponto, então colocamos 1 linha para fazer a diferença, e aí o resultado do ajustamento trouxe para nós essa precisão de 1,1 e 1,0 para cada um deles. Aí, 4 milímetros, 3 milímetros, e isso aqui passou por um critério de que quadrado, para verificação da normalidade das observações, e chegamos aí numa validação do ajustamento, não rejeitando a hipótese nula, o nível de significância de 5%. Então, significa que aquilo ali a gente pode aceitar 3 milímetros, 4 milímetros, até aquele 1 centímetro, como resultado aí do nosso, dos nossos pontos de controle no SGL. Então, no SGL. Embora o Metashape consiga fazer o processamento, foi o software que a gente trabalhou, para fazer o processamento das fotos, nós preferimos trabalhar com um sistema de fachada. Então, no sistema de fachada, o que nós fizemos? Vamos estabelecer o sistema de fachada como sendo a linha de fundo. Então, tinha os pilares, aí tinha a profundidade da linha de fundo, e, ok, então, selecionamos alguns daqueles pontos, e esses foram esses pontos aqui que nós utilizamos, e fizemos a regressão linear entre eles, para definir a linha que seria o nosso plano da fachada. Essa foi a linha, e colocando todos os pontos com relação à linha, a gente ficou com o plano de fachada. Aí, o que precisava fazer era transformar as coordenadas dos pontos de controle nesse sistema de fachadas, ou seja, seriam os pontos de controle no sistema de fachada. Então, também, no SGL. o top lá tem um outro módulo que consegue fazer essas transformações e com a respectiva propagação da matriz variância e covariância, então, a gente também tem, além dos desvios padrões, as covariâncias de cada um deles. Então, aqui foi aplicada a ortogonal, por quê? Porque se eu aplicar a isogonal, eu estou enfiando uma escala no meio, ou seja, eu estou distorcendo o resultado real do trabalho. Então, nada de aplicar a transformação isogonal nem transformação afim. Então, é apenas rotação e translação de eixo, transformação ortogonal e a sua respectiva propagação de covariância, a gente chegou aí no resultado dos pontos de controle no sistema da fachada. Depois, na hora de fazer o processamento, a gente tinha os 27 pontos de controle espalhados, ainda, o Theo selecionou pontos homólogos para poder ajudar o software a identificar mais rápido a correlação que havia na hora de fazer o processamento. Então, no total, foram 101 pontos que foram utilizados entre os 27 de controle mais os 74 de pontos homólogos e daí veio o processamento da imagem. Aqui foram as lentes que foram utilizadas, então, foi uma Canon M50, aí, com as distâncias focais, 18, 45, 55, 250, 12, e aí foi utilizado ainda mais o celular notch e o iPhone 7. Então, o resultado, o resultado não, tudo o que foi feito com relação aos levantamentos e nessa parte aqui o número de fotos. aqui já é o resultado que a gente chegou em termos de média para ter uma ideia do que, de fato, qual foi o resultado que encontramos. Então, aqui o erro médio quadrático 2D, o erro médio quadrático em Z no plano da fachada e o erro médio quadrático tridimensional. Então, para cada uma delas, para a lente de 18, de 45, 55, 250, então, a gente chegou aqui na faixa de 9,7 milímetros, 3D, 7,9 milímetros, 1,1 centímetro, 7,3 milímetros, 1,3 centímetros, 9,8 milímetros e o iPhone com 2,2 centímetros. Bidimensional, praticamente aqui só o iPhone aqui que deu acima de 18 milímetros, ou seja, 1,8 centímetros. Então, o resultado que a gente pode se basear aí para ter uma ideia de qual seria a acurácia que a gente obteria em fazer levantamento de patrimônio histórico com todo o controle e utilizando estrutura geodésica. Utilizando a barra de escala, ou seja, apenas as distâncias conhecidas entre os pontos, chegou-se a... É claro, a gente não ia ter como ter o Z, o Z do sistema de fachada, então, só ficou no bidimensional. Então, 2 centímetros, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, Ou seja, planimetricamente, utilizar apenas a distância pela barra de escala não foi um resultado ruim, foi um resultado até bom. Então, daria para utilizar para muitas aplicações. A outra coisa que a gente fez, e, na verdade, até uma proposição, porque para fazer o PEC-PCD ou o PEC-PCD, mudar o nome de padrão de exatidão cartográfica para padrão de acurácia cartográfica dos produtos cartográficos digitais. São coisas equivalentes, são sinônimos, então, eu não vejo necessidade de ter mudado isso. Embora no PEC, eles falam PEC e assim por diante. Então, ou seja, para mim, é equivalente os termos. Então, nós colocamos aqui para fazer como proposta para esse tipo de trabalho, que a gente não viu ainda, eu pelo menos não vi. Claro que também não cavoquei nas normas internacionais, de repente até tenha, e aí a gente já só fazer a implementação do nosso software. Então, a gente tem aí um software também que faz esse padrão de exatidão cartográfica, mas para escalas de 1 para 1.000 para 5. Então, na escala 1 para 100, o espaçamento entre curvas de nível a gente propôs aqui de 0,25 e o espaçamento entre, na escala 1 para 50, com esse espaçamento, ou ficou errado aqui, é um V, de 10 centímetros. Com isso, a gente geraria uma tabela de classificação da PEC, que seria algo desse tipo. Então, aqui seria o erro máximo cometido de 3 centímetros para a classe A, com o erro padrão de 2 centímetros. Na altimetria, 7 centímetros e na altimetria, erro máximo de 7, com 4 centímetros. 4 centímetros. Isso no plano da fachada, né? No plano da fachada. Ou seja, então, 3, 5, 8 e aqui com 1 centímetro. não, 10 centímetros. Isso aqui é 10 centímetros. 10 centímetros. Tá? Então, baseado aqui no espaçamento entre, espaçamento entre curvas verticais e na escala 1 para 50, se for aplicar essas, essa proposição, a gente teria aí para classe A um erro máximo de 1 centímetro, o erro padrão aí também de 1 centímetro. teríamos na altimetria 3 centímetros e o erro padrão de 2 centímetros. Então, são valores aí que eu considero alcançáveis, né? Que a gente viu pelas nossas experiências que são alcançáveis e o nosso produto nessa proposição seria aí de classe A. Então, é o que a gente propõe e deve fazer mais alguns testes para colocar numa proposição mais geral e em algum desses eventos que vêm pela frente. Não sei se falei rápido demais, mas a proposta era essa, não sei se o Theo está por aí para complementar alguma informação. Conseguiu entrar, Theo? Oi, Theo. Oi, eu estou com problemas para ouvir porque o som está muito baixo e aqui o som está muito alto, então por isso que eu estou colando para ouvir no celular o mais alto possível. Eu estou sem fone aqui, eu estou em viagem. Então, eu só gostaria que você complementasse, talvez só de palavra mesmo, não precisa nem apresentar slide, mas sobre aquela parte das texturas, que foi o resultado interessante que você observou a respeito das conclusões que você encontrou. Certo. O que aconteceu foi o seguinte, quando a gente foi fazer os processamentos, a minha grande questão era como é que eu consigo fazer o melhor processamento possível utilizando uma câmera simples, ou seja, uma câmera de mão, uma DSLR, ou uma GoPro, ou um celular, ou seja, sem precisar ter uma câmera fotométrica, ou um drone, qualquer equipamento que inviabilize para uma pessoa comum, vamos dizer assim. e na hora que eu comecei a dar a entrada com os dados no Metashape, eu percebi que não era a quantidade de fotos, ou o tipo de lente, ou o tipo de câmera que fazia grandes alterações. Até o iPhone 7, que é um aparelho que tem o quê? Oito, nove anos de lançado, ele conseguiu dar um resultado agradável. Mas o que dava realmente a qualidade no modelo que a gente precisava para extrair os detalhes arquitetônicos era exatamente o cálculo da textura. Ou seja, se você ligar o Metashape e mandar colocar ele todo em automático, ele vai tentar calcular com a qualidade média e uma textura baixa. E a ideia é que você inverta isso. Você pode até calcular a nuvem de pontos com a qualidade média ou baixa, mas na hora de calcular a textura você pode aplicar, vai demorar, mas o resultado vai ser extremamente enriquecedor para o resultado do trabalho, sabe? Ou seja, de você ter uma textura e um modelo que consiga representar aqueles detalhes centimétricos ou milimétricos que uma arquitetura tem. Principalmente quando a gente está falando de patrimônio. As lentes fizeram um grande efeito? Sim, fizeram. Se a gente pegar uma 250 fez um grande efeito. Se a gente pegar uma M50 que é uma câmera semiprofissional, uma DSLR, mirrorless, ela tem um grande efeito em relação ao celular, mas a textura só fez potencializar o que essas câmeras nos dão. Eu não sei se é essa a resposta que você estava querendo ou se alguém tem outra pergunta. Não, é isso mesmo. É isso mesmo que eu queria que você comentasse. As perguntas eu acho que é na sequência. Certo. Desculpa, eu estar nesse movimento que eu preciso ouvir. Claro, eu não vou ter. Professor Silvio e Tel, muito obrigada também pela apresentação. Acho que foram duas visões diferentes, a do professor Juan envolvendo o laser, a sua envolvendo essa questão geodésica que é importante na avaliação da qualidade. E eu acho que agora o professor Christian pode abrir aí as perguntas para que vocês possam contribuir com a plateia. Ok. Um minuto aqui. Ok, então, temos algumas perguntas. Eu vou colocar aqui as primeiras perguntas para o professor Juan. e o professor tem a palavra. Eu não sei se o professor consegue ver na tela. A palavra está silenciado, professor. o professor. Então, professor. em função de técnicas, não é que hayamos tênis, porque nas exposições ou os exemplos que he mostrado podiam utilizarse de maneira separada talvez se tenho que indicar algum problema na igreja de San Jerônimo de Baza esses escaneos como estávamos no ano 2015 tínhamos problemas de tratamento com o software a nube de pontos que nos formaba era bastante grande entón, o manejar esa gran cantidad de información esa cantidad de millones de pontos naquela época era um problema tamén, o manejo do scanner porque se queríamos não ter demasiados pontos tínhamos que recurrir a metodologia que hemos descrito primeiro facíamos uma poligona de precisão várias poligona e utilizamos o scanner como se fosse uma estación total estacionamos de forma que já teníamos as coordenadas de cada escaneo registradas em coordenadas do projeto isso quizás foi um dos problemas e depois outros problemas que são já talvez não relacionados com com a técnica que aparecem no trabalho real nesta igreja como eu disse nos encontrávamos em uma obra real e estávamos convivendo os operários da obra com muitos instrumentos com muita maquinaria maquinaria pesada incluso nós tínhamos que trasladar este scanner através de uma escalera de obra e subir a parte do coro um scanner que também é muito pesado não sei se está em 13 kg mais sua caixa tudo isso era uma atividade que nos causava um pouco de problema em quanto a outras técnicas como pode ser a fotogrametria recuerdo o muro medieval que aí aparece também estávamos fazendo essa fotogrametria tivemos também problemas com o processado dos dados eram 850 fotografias e no princípio não fizemos chung não dividimos essa fotografia em várias partes para depois poder unir-las porque queria fazer o ajuste a fazer o completo não ter que encontrar-me com que depois existisse algum problema de união e que algumas partes tiverem mais precisão ou mais exactitude que outras então na fotogrametria no muro medieval tivemos problemas de que necessitamos muitos recursos de cálculo e estivemos em processamento durante vários dias com o tempo quando fizemos trabalhos de fotogrametria posteriores temos visto que isso poderia haver solucionado de alguma outra maneira ou talvez fazendo menos fotografias ou incluso processando não a qualidade que processamos nessa ocasião mas processando talvez a unhas calidades menores talvez esses são os problemas mais relevantes que nos temos encontrando em nosso trabalho diário e, conforme você tem experiência você vai selecionando os diferentes métodos e tudo começa a ser um pouco mais fácil mais rápido e mais fluido Ok temos outra pergunta aqui Alan Gómez ele nos coloca existe algum organismo gubernamental dedicado ao registro de os edificios e monumentos históricos ou uma iniciativa ou a iniciativa de estrutura das universidades Algum organismo como tal que queira o registro de os edificios não é que haja atualmente o que sim há uma tendência cada vez maior é que em cada projeto a administração ou também a nível nacional ou também cada vez mais se está pedindo este tipo de registro bem registros mediante scanner láser que produce uma nube de pontos ou também mediante fotogrametria que também nos produce outra nube de pontos com uma textura mais rica e que por tanto pode fazer que encontremos melhores detalhes já digo que um organismo como tal não mas todas as administraciónes estão pedindo cada vez mais em seus pliegos de condiciones para as obras e para os projetos este tipo de registro concretamente este que hablamos do 2015 a iglesia de San Jerónimo de Baza já era o ano 2015 foi um projeto de investigação ao que concurrimos e queriam saber como podia isso integrar estamos falando do 2015 até 2022 que estamos agora se estão pedindo em muitos projetos de de que há alguns projetos que eu estado trabalhando como pode ser na Alhambra em Hospital de San Juan de Dios também de Granada não mostrado muitos de estes resultados porque como eran trabalhos que ainda estavam em ejecução não se podiam mostrar mas de hecho estão pedindo se pedindo ok temos uma última pergunta também de Alan com relação a considerando os sismos en España existe alguma planificação para monitorar os principais monumentos históricos de modo similar a os realizados na iglesia então planificação como tal não conheço ao menos mas sim que há iniciativas particulares em alguns monumentos de importância que se estão levando a cabo concretamente conheço alguns em uma ladeira da Alhambra que pode ser objeto de movimento e que se está monitorando a nível geodésico não tanto com escâner mas a nível geodésico ou seja mais que um planeamento global para todos os monumentos sim que existem iniciativas particulares a nível de administración mas que particulares puntuales para determinados objetos que se sabe que pode haver movimento ou que en caso de haver pode dar lugar a uns desprendimentos importantes e uns daños importantes ao patrimonio concretamente não sei se foi também em algum ano no 21 ou não lembro se em 21 ou 22 que houve um enjambre sísmico em Granada tivemos terremotos durante dois meses e alguns deles de consideração de não sei se foram até de 4 e meio e produxeron daños em alguns edificios históricos em concreto em alguns de os pináculos da catedral se haviam producido esses daños e de haver tenido uma monitorização desses objetos poderíamos haver visto as consequências e não ter que fazer medicamentos um pouco a posterior se podíamos haver comparado o estado inicial com o resultante depois do terremoto e muitas graças por as respostas e a professora clave eu acho que tinha uma pergunta mais sim tenho antes de encerrarmos essa parte das perguntas gostaria de ter uma ideia se você pode fornecer nesse caso do exemplo por exemplo da igreja de san jerônimo quanto tempo mais ou menos levou as coletas e até a geração do produto final a toma de dados eu calculo que se extendiu por 2 3 semanas mas não 2 3 semanas sendo continuo podemos dizer que se essas 3 semanas as houve condensado igual a uma semana completa de trabalho se tivesse levado o que é a toma de datos depois o processamento pois aí já se nos leva mais tempo a elaboración também de o que são os modelos de CAD que temos visto aí que eram 3D e por último ele levar a um modelo BIM não completo sino um modelo BIM que era naquele momento um ensayo a ver como integrávamos pois eu calculo que nós poderíamos estar falando de todo esse pós-processo pois de uns 5 6 meses 7 meses Muito obrigada não é interessante acho para as pessoas terem ideia né acho que é uma coisa importante se quiser dizer que tanto em esses projetos que esses exemplos que mostrado tanto o mapa de 1909 em que participou o trabalho principal de escaneio o o companheiro António Gomes Blanco professor de da Escuela de Arquitectura de Granada e no outro projeto de San Jeronimo de Baza intervinieron muitos mais professores como professora Concha Rodríguez e o companheiro arquitecto Esteban também estuvo participando ou seja que não eu sou eu só eu talvez o trabalho fundamental no plano 1909 foi o tema de a coleta dos pontos homólogos e fazer a transformação afim e em San Jerônimo de Baza aí sim toda a parte da topografia do estabelecimento das poligonais e a captura de datos com o escaneiro foi minha e no palácio dos pinelos igual aí a contribuição foi fundamentalmente de escaneiro e de cálculo de essas deformações que é mobit sim é outro também eu acho só para finalizar que eu achei muito interessante essa questão do muro medieval de Alhambra no sentido de conseguir detectar as estruturas antigas destacar essas partes importantes realmente parabéns pelo trabalho acho que tem aí uma bagagem grande e acho que isso serviu para muitos agora nesse momento verem que nós podemos ter uma grande interdisciplinaridade nesses temas então acho que parabéns para o senhor Juan agradeço mais uma vez em nome da pós-graduação por colocar todas essa sua experiência para nós eu acho que agora o Christian vou passar para ele você não sabe como sou falo demais aqui temos uma pergunta para o professor Silvio e para o Teo com relação a se poderia esclarecer porque optou pelo SGL e com relação ao software que foi utilizado um módulo em específico desenvolvido por vocês a gente a gente tinha algumas opções para poder fazer a gente poderia trabalhar com o UTM mas a gente sabe que a UTM tem o problema da distorção da projeção então a gente não queria na hora de ajustar ter que aplicar fazer essa correção do fator de escala da projeção e ainda tinha que aplicar o fator de elevação para poder corrigir aí os que estão mais próximos do levantamento real é o SGL e o mais próximo ainda é o STL sistema topográfico local aí a gente fez a verificação do cálculo do desvio da vertical e verificamos que a diferença entre usar o sistema topográfico local e o sistema geodésico local estava abaixo do milímetro para as distâncias que a gente estava utilizando então por isso a gente optou em fazer pelo SGL que era um pouco mais simples com relação a módulos específicos eu desenvolvo esse software de geotop desde 1995 a partir de 2011 eu resolvi aglutinar alguns módulos e criei o nome AST Geotop então ele tem hoje em torno de 60 módulos envolvendo aí alguns tipos diferentes que a gente aplica na ciência geodésica desde placas tectônicas essa parte de geodésia de astronomia de cartografia então esses módulos já estão desenvolvidos há bastante tempo e já são bem consolidados então a gente não precisava fazer um novo desenvolvimento a gente fez o desenvolvimento dessa parte da propagação da covarência para o sistema de fachada mas como também já tinha outros módulos de transformação foi fácil implementar então foi só questão mesmo de já ter as ferramentas por isso a gente utilizou Ok aqui tem outra pergunta com relação aos resultados o uso do iPhone seria a opção mais viável na verdade o iPhone foi o que deu o pior resultado mas a gente fez com o meu iPhone meu iPhone bichinho já está bem já está bem judiado então a gente fez só mesmo para ter um se pegar um iPhone desses moderno hoje com certeza vai dar o outro resultado então meu é o 7 ainda lá atrás e o resultado não foi ruim não o resultado deu dois centímetros que a gente mostrou né aí se tem outra coisa pelo que você mostrou complementando aí já que veio uma pergunta nesse aspecto pelo que você mostrou ele seria possível né acho que em algumas aplicações seria possível seria tranquilamente em algumas aplicações sim aí tem o nível de detalhamento Théo se você puder complementar aquele aquele nível de detalhamento onde ele não seria possível aí complementa aí se o seu som estiver funcionando desculpa gente é melhor cortar no microfone e responder para o chat vocês poderiam repetir a pergunta porque é porque o iPhone a gente teve o resultado ali foi o pior deles mas foi um resultado bom aí com relação a parte da textura você você diria que ele pode ser utilizado ou ele deveria ser descartado com relação àquela outra análise lá não ele pode ser utilizado tudo tudo depende do seu nível de exigência ou seja qual o tamanho do detalhe qual o nível de exigência que você quer se você quer ter uma noção geral do edifício se você quer ter uma noção das proporções das aberturas se você quer ter uma noção das pedras ou se você quer ir lá no detalhe da curvatura do óculo então o iPhone dá muito bem para você fazer a fachada mas na hora de pegar o dente da gárgula você não consegue é quando você chega numa proporção centimétrica ou dessimétrica que começa a dar problema com as lentes que tem um zoom maior como a 250 como a 135 até a 55 você tem resultados muito melhores do que quando você pega uma lente de uma de uma distância focal muito aberta sabe quando você pega uma 18 24 35 aí começa a ficar muito ruim mas uma câmera ruim com uma lente fechada é muito melhor do que uma câmera boa com uma lente aberta isso tanto para o cálculo da nuvem de pontos como para o nível de confiança desse nuvem de pontos como para as texturas ou seja que é o resultado que vai nos dar a auto-imagem Ok não acho que essa colocação foi ótima inclusive para esclarecer né e eu acho que também aproveito a dar os parabéns a vocês dois pelo fato dessa questão da investigação né quanto ao tipo de lente né que seria qual a precisão né ou qual o erro tridimensional bidimensional que eu alcançaria né utilizando diferentes lentes eu acho que essa é uma grande contribuição de nós das ciências geodésicas para quem vai aplicar e utilizar as câmeras né de qualquer jeito acho que essa questão do iPhone né que é uma coisa hoje que está em voga todo mundo tem seu iPhone e quer utilizar então a gente verifica claramente né que vocês conseguiram resultados que são aplicáveis em muitas situações né não sei se alguém mais professor Juan Christian querem fazer algum comentário não sei se tem mais alguma pergunta Christian não as perguntas terminaram aproveito também para dar parabéns porque desde que eu conheço você você está nesse software e cada vez eu vejo um módulo novo eu acho que isso é bem importante né em termos de Brasil a gente ter alguma coisa desenvolvida e que permita análises né nesse caso análises que vão favorecer aí validar os resultados obtidos né então eu acho que é uma coisa que vocês estão de parabéns e se não tiver mais nenhum comentário dos participantes não sei se alguém mais gostaria de colocar alguma coisa professor Juan professor Christian professor Silvio o teu aqui está com mais dificuldades me ha parecido muito interessante o trabalho do professor Silvio e e bom eu acho que eu posso tomar alguma ideia de sua metodologia sobretudo para colocação de pontos de apoio e da rede e enquanto tenha alguma oportunidade em que precise algum algum trabalho de mais exatitude não tenha dúvida que intentarei consultar-lhe e que me oriente sobre isso graças sim acho que essa questão até uma das motivações que eu tive é essa de pena que o professor Ari adquiriu o corona e não pôde participar mas essa era uma das intenções também aqui apresentar vocês acho que faz parte dos nossos projetos internacionais de trazer e fazer esse contato entre as instituições internacionais e as nossas e por isso envolvi também pessoas de outras instituições para que vocês possam interagir mais e crescer juntos que eu acho que isso que é importante para a pesquisa nacional e internacional então cada um tem um foco diferente o que até o professor Ari apresentava sobre exatamente os levantamentos também em Salvador e eu acho que isso seria assim é uma coisa que contribui muito para todos e não vai faltar oportunidade para a gente fazer mais uma chamada incluir o professor Ari eu gostaria de agradecer em nome da pós-graduação e do projeto print da CAPES da Universidade Federal do Paraná que na verdade a gente tem esse nosso projeto de monitoramento e modelagem ambiental que está envolvendo diretamente a Universidade de Granada e a Universidade de Rhein e agradecer ao tempo que vocês cederam para apresentar o trabalho de vocês e poder mostrar para a comunidade a importância e também o que está sendo desenvolvido por vocês nesse escopo das ciências geodésicas e a interdisciplinaridade que a gente observou em cada um dos casos porque você tem sempre a interdisciplinaridade nesse caso não só das ciências geodésicas com a arquitetura mas envolvendo toda a área de levantamentos e até algumas extras como o caso foi direto em investigações até sobre as câmeras que eu achei bem interessante e das lentes então eu acho que eu como organizadora passo também a palavra para o Sr. Cristian se quiser falar alguma coisa nesse momento eu gostaria de agradecer em nome de todos nós por essa participação de vocês Sr. Cristian Agradecer a todos os participantes principalmente aos professores Juan, Silvio, Teo e a todas as pessoas que nos acompanharam através do YouTube e convidar também para amanhã que temos a segunda parte desta série de webinar Sim e lembrar também que esses vídeos estão sendo gravados e vão ficar disponíveis no YouTube então é uma coisa que pode até o professor Centeno falou comigo rapidamente já falando para o Sr. Juan diretamente ele falou um pouquinho antes ele só assistiu um pedaço da sua fala ele vai assistir o vídeo mas ele já comentou o interesse de nós trazermos você para cá e nós temos esse interesse pena que houve o problema da pandemia que daí não foi possível neste momento pelo print mas a gente espera trazê-lo e já deu para ver aí professor que o senhor consegue interagir rapidamente até com o pessoal de Pernambuco da Bahia nessa parte dos levantamentos com laser e patrimônios históricos então mais uma vez agradeço a todos o tempo diga para o Sr. Silvio eu queria falar para o professor Juan vocês aí o Garcia Lorca e por que ela fala espanhol professor? precisa entrei me gostaria muito a evitar a Espanha sim encantado então muito obrigada a todos que participaram também os comentários que nós estamos tendo gostei de ver que tem pessoas que trabalham em prefeitura eu acho que como também vai ficar disponível tem condições de muitos apresentarem encaminharem a vocês posteriormente as perguntas muito obrigada um grande abraço a todos e encerramos então essa transmissão obrigado Cláudia fiquem bem tchau vai obrigado até eu tchau